Fala galera, videozinho rápido para falar sobre o segundo sorteio do nosso canal. Quem viu meu último vídeo deve ter visto que eu recebi várias coisas da Decanteria do Derso, parceirão do nosso canal. Inclusive recebi dois perfumes importados para serem sorteados, sendo um masculino e um feminino. Esses perfumes são o Diesel Plus Plus, masculino, um perfume amadeirado, frutado, contém nota de canela, excelente para se usar no dia a dia, um perfume suave, tranquilo assim. Contei essa apresentação bacana, uma caixa de leite, tem até uma vaca aqui na foto. Contei o selo da importadora, perfume original, vou estar olhando para vocês sem custo algum. E o feminino é o Youfemi, perfume potente, perfume insensado, contém até nota de civeta, contém uma variedade de notas aí interessante. Tive o selo também da importadora, são dois perfumes aí um pouco fora do radar, não são tão populares, tão comentados. O Diesel é um pouco mais, mas são perfumes aí que valem a pena ter na coleção. Quem está assistindo pelo Instagram, é só dar uma procurada aí no meu feed, você vai encontrar a foto oficial contendo todas as regras. E quem está vendo pelo canal, está o link aí na descrição da foto oficial, é só seguir o link e conferir as regras e seguir direitinho. Eu vou estar enviando para vocês sem custo algum. Certo pessoal? Então boa sorte e um forte abraço a todos. Até mais!